Olá pessoal, bem-vindos a Trasteira Violenta. Eu sou o Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Viagem Maldita, do original The Hills Have Eyes, de 2006. É um filme dirigido pelo francês Alexandre Aja. Foi o terceiro filme que ele dirigiu e o primeiro de Hollywood. Ele antes tinha feito O Alta Tensão, um filme famoso da New French Extremity. A gente falou desse filme aqui nos primórdios do canal. Mas foi um filme que acabou chamando a atenção do Wes Craven, que puxou o cara pra dirigir esse filme pra ele. Porque é Viagem Maldita, é um remake do The Hills Have Eyes original, que aqui no Brasil tem o nome de Quadrilha de Sádicos. Que é um nome muito bom, diga-se de passagem, né? Melhor que Viagem Maldita. Ele foi o segundo filme do Wes Craven, que foi um sucesso quando saiu, mas ainda é um filme que é meio trash. Na verdade, bem trash, bem estilo Exploitation, anos 70. E que mesmo ele sendo esse clássico alternativo do terror ali, eu acho que tem margem pra melhora e pra fazer um remake dele. O que é irônico é que esse filme de 1977 é sobre uma família canibal que ataca uma família viajante que tá passando ali meio que no meio do nada. E é um filme que obviamente foi feito pra ir na onda do sucesso do Massacre da Serra Elétrica. As similaridades ali não tem como não perceber. E o remake foi também uma iniciativa do Wes Craven ali nos anos 2000, pra também ir na onda do sucesso do remake do Massacre da Serra Elétrica. Ele embarcou tanto nessa leva de filmes de caipira assassino dos anos 2000, que esse filme pra mim podia muito se passar por qualquer filme do Pânico na Floresta. Se esse fosse só Pânico na Floresta 4, Pânico no Deserto, daria pra engolir, sabe? Muita gente prefere o remake do Rios Revais ao original, pelo que eu tenho visto de comentários aí, até na trecheira mesmo, que tem muita gente pedindo pra gente falar dele, mas não muita gente pedindo pra gente falar do original. Porque é, o remake eu acho que ele é tecnicamente superior, ele é um filme mais bonito, mais visualmente interessante. Fora que ele é muito mais violento, agressivo, tem mais efeito. Mas eu acho que até onde essa onda de remakes anos 2000 vão, ele é muito mais parecido com o original do que qualquer outro desses dessa época. Do tipo o Massacre da Serra Elétrica ou um Sexta-feira 13, eles obviamente tinham os mesmos assassinos, mas eles também tinham personagens originais, tinham ideias próprias ali. Esse filme ele pega exatamente os mesmos personagens, exatamente a mesma trama, exatamente as mesmas cenas. Então eu acho que ele é um pouco desnecessário também. Mas enfim, antes da gente falar mais sobre o filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Viagem Maldita ou A Quadrilha de Sádicos, o que vocês acham desses filmes. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso ao conteúdo exclusivo, que a gente lança pros membros aqui no canal. Consegue escolher alguns filmes que a gente fala aqui através de votações. E também apoia a gente, o que é muito importante. E também a gente vai liberar aqui uns spoilers, porque é um filme que já saiu faz um tempinho. Geralmente esses clássicos anos 2000 a gente fala com spoiler mesmo, né? Então é isso e vamos nessa. Viagem Maldita é sobre a família Carter, que consiste no pai, na mãe, a filha mais velha, o marido dela e o bebê, a filha mais nova, o filho, dois cachorros e também dois periquitos. É quase uma música do Michel Teló, né? É uma família enorme que tá viajando atravessando os Estados Unidos de trailer pra chegar na Califórnia. E aí eles decidem passar pelo deserto ali no estado do Novo México pra ver um cenário ou qualquer palhaçada dessa e param num posto de gasolina. E aí nesse típico posto de gasolina de filme de terror, o atendente fala pra eles de um atalho pelas colinas. Mas é claro que não tem atalho nenhum. O que tem é uma família de canibais deformados por radiação, que botam os pregos na estrada, que furam os pneus e causam um acidente que quebra o carro da família. Eles agora estão presos no meio do deserto e os canibais estão ali prontos pra atacar todo mundo. Isso é uma coisa que acontece bastante em filmes de remakes sombrios dos 2000, que eu vejo a primeira cena do filme e falo meu Deus, isso vai ser horrível. Só que aí o filme que vem depois, ele não condiz com a primeira cena, ele é melhor. A cena inicial é isso, são os caras com roupa de radiação que a gente não sabe quantos são, que tão mexendo no deserto do nada, alguém começa a matar todo mundo. Só que é uma ação tão mal filmada, câmera tremida, todo mundo vestido igual, você não sabe quantas pessoas tem ali. Completamente incompreensível. A cena que vem depois dos créditos iniciais, que é o cara do posto de gasolina sozinho, meio que andando pelo deserto, procurando a menina e fazendo umas paradas assim, que a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo ainda. É uma introdução muito melhor pro filme do que essa palhaçada que vem no começo. Fora que tem todos os créditos iniciais, que eu tava vendo que são cenas reais de pessoas que foram afetadas com radiação de bomba nuclear. Eu confesso que me incomoda um pouco o uso das pessoas reais, porque as pessoas elas não ficam canibais porque elas sofreram um ataque nuclear. Acho que é um sensacionalismo desnecessário, né? Eu entendo a mensagem anti-ufanista norte-americana também, mas acho meio demais, acho meio fora do tom. Aí depois disso a gente tem a cena inicial, que é o cara do posto andando por aí, que já estabelece bem a fotografia do filme, deserto, ambiente bonito, que eles gravaram no Marroco, se eu não me engano. Eles queriam gravar nas mesmas locações do filme original, que era o deserto do Nevada ali, algum lugar, só que virou tudo condomínio, então não tinha mais. E também já mostra uma direção de arte maneira ali, né? Porque eles construíram esse posto de gasolina, no meio do nada, que é bem trash, bem filme de terror, mas não tão exagerado, do tipo, a lojinha é vazia, mas ela não é nojenta caindo aos pedaços. Mas eu acho legal também que tem, já desde o começo, essas dicas de que tem alguma coisa esquisita ali, porque tem um monte de carro abandonado do lado do posto, tem um monte de caixa de correio diferente, tem umas torrezinhas com um monte de garrafa pendurada. Isso tudo já indica ali um visual sucateado, de que essas coisas vieram de algum lugar, e depois a gente vai descobrindo um pouco ali sobre a história do local, e faz sentido que ou isso veio da vilazinha que ficava ali, que foi destruída, e o velho pegou tudo pra decorar, ou veio das famílias que passaram por ali e os canibais mataram. Eu acho a fotografia muito bonita também, por um filme que é essencialmente sobre canibais atacando pessoas, e extremamente violento, e ah, o filme é mais bonito. A direção do Alexandre Agios, bastante o cenário também, a câmera viajando pelo deserto, tem uns planos que são bem visuais, assim, tipo, mostrando a grade velha ali, que bloqueava a área de teste de bomba, e aí mostrando o cara andando lá embaixo, já mostra, tipo, ok, que era um lugar que fazia testes antigamente, mas hoje é meio que só deserto, desolado. E aí tem a mina antiga também, que eu acho que tem um visual legal, essas entradas, todos esses planos de dentro pra fora da mina, que mostram como lá dentro é uma escuridão total. Eles dão tanto destaque pra essas minas no começo, que eu achei que ia ser o lugar onde os canibais iam morar, mas acaba que não. O personagem, no final, o cachorro leva ele pra dentro das minas, quando ele tá caçando a família canibal, e ele só sai do outro lado, não acontece nada lá dentro. Aí tem o personagem do posto de gasolina, que nesse remake, ele é até mais bem desenvolvido do que no filme original, que é o cara que ajuda os canibais a levar as famílias lá pra eles atacarem. Só que ele tá tendo uma crise de consciência ali, ele quer parar com essa vida, ele não quer mais. Mas aí ele fica tão atordoado com isso, que ele se mata. Numa cena bem boa, inclusive. Bem gráfica, sim. E eu não sabia que isso ia acontecer, eu fiquei apavorada. Mas eu achei legal a comparação com o filme original também, porque dá pra ver a diferença dos dois personagens. Serve pra amenizar a burrice da família. Ainda tem muita burrice da família nesse remake. Mas no original, a pior delas é que o cara do posto de gasolina, ele avisa, sejam a estrada principal. E aí a família não faz isso, vai tentar pegar um atalho lá, que eles inventaram no mapa, e se fode. Nesse filme é o contrário. O que acontece é toda uma sequência de eventos, que ele recebe uma bolsa, que são os pertences das últimas vítimas dos canibais. Um dos cachorros da família solta, vai lá pra dentro do posto, e uma das filhas vai atrás do cachorro e vê aquela bolsa ali. O cara do posto de gasolina vê ela olhando pra bolsa e pensa, ela viu alguma coisa suspeita, vou ter que mandar esses caras pra morrer. E aí ele que vira e fala, ó, tem um atalho aqui pelas colinas, que se você pegar, você chega mais rápido. Então assim, não foi a família que tomou uma decisão estúpida de sair da estrada principal, foi o cara que redirecionou eles pra cair lá no rolê dos canibais, mas pra se defender, achando que podia dar ruim pra ele se alguém tivesse alguma evidência do envolvimento dele com esses desaparecimentos. Em questão de roteiro, acho que faz mais sentido do que no original essa parte. Então vamos pra família, que tem bastante gente, né? E ela é exatamente idêntica ao filme original, assim, até a caracterização de todo mundo é parecida. E visual, né, que você diz, é. Tem até os mesmos momentos, do tipo, quando o cara do posto se aproxima do trailer, o cachorro pula na janela pra dar um jumpscare. É o mesmo jumpscare barato nos dois filmes. O patriarca da família é esse velho ex-detetive que é um republicano, conservador, pro armas. E eu acho que a versão do Alexandre Aja é até mais debochada nesse sentido do que a versão do Wes Craven. Mas o velho, que é o Big Bob, ele é interpretado por um ator bem subestimado, eu acho que é o Ted Levine, mais conhecido como Buffalo Bill, do Silêncio dos Inocentes. Pelo que eu vi, ele praticamente improvisou todas as falas dele nesse filme. Ele só entrou no personagem e foi. Que é um personagem fácil, né? De você entrar no clima ali. Ah, vou virar um bonachão conservador. Pronto. Aí você tem a mãe religiosa, que também é praticamente a única caracterização dela e é meio debochado como eles tratam tudo isso, né? A filha que namora o cara que eventualmente vira o protagonista também não é muito caracterizada, né? Não, ela é do lar. E o Genro, que é esse cara que tem um estilo meio anos 70? Ele é o completo oposto do pai. Ele é democrata, ele é contra armas, ele é pacifista. E aí é legal ver essa dinâmica entre eles ali no final do filme, principalmente numa situação extrema, absurda, assim, que eles estão. É, o Genro, ele vira o protagonista e o filme acaba meio que sendo, igual o original faz isso também, ele anda de pacifista a quase no mesmo nível dos canibais que estão lutando contra ele, que ele vira um assassino a sangue frio e sai matando todo mundo. E aí tem a filha mais nova, que é a Claire do Lost. Ela é a filha mais foda-se, que ela só tá tipo, ah, a gente tá preso nessa situação mortal aqui, eu vou aproveitar pra pegar um bronzeado aí. E o irmão dela é meio mala e ele no começo é estabelecido como um cara bom com eletrônicos, que ele conserta o ar-condicionado do trailer. E mais tarde, isso é mais ou menos relevante quando ele começa a colocar várias armadilhas em volta do trailer pra tentar derrotar os canibais lá no último ataque. Mas é aquilo que você falou, né, eles são todos uma visão muito satírica da família tradicional americana. A direção coloca eles com o enquadramento com a bandeira americana no fundo, eles param pra rezar antes de fazer a jornada deles. E aí o protagonista é um detetive que anda com um monte de arma no carro e ele e o filho ficam fazendo tipo um discurso sobre o que é bom ter armas e poder atirar na galera. E é um jeito muito tipo, igual o que falou, é um francês tendo uma visão cínica de como é a família americana assim, normal. Mas eu acho interessante que além dessa dualidade ideológica ali que tem principalmente entre o pai e o Genro, o Genro não queria estar ali fazendo essa viagem de trailer. Ninguém queria estar ali. A filha mais nova não queria estar ali. A filha mais velha não queria estar ali. Isso foi uma pira do pai de querer cruzar os Estados Unidos de trailer. E aí deu no que deu, né? Então esse é nosso elenco de personagens. Eles vão fazer a jornada dele. E como a Karina disse na trama, eles passam por um monte de prego na estrada que os canibais colocaram, batem o carro. E até é engraçado, depois desse acidente tem uma cena do Genro que eles fazem piada sobre como o Genro não entende de nada, né? Ele chega, pô, mas não dá pra consertar o carro? E o pai só começa a rir da cara dele. Cara, a gente socou de cara numa pedra enorme, tá ligado? Isso aqui já era. É engraçado que ele tá três horas tentando consertar o ar-condicionado e aí o Bob Junior vai e conserta em cinco segundos. E aí a gente tem vários visuais legais aproveitados nessa cena, né? Quando eles estão passando pelas colinas do título do filme original. E aí a gente vê todos esses planos de colina com a música tensa, já mostrando que tem algum perigo escondido ali. Desde o começo a gente vê esses planos que são pontos de vista de um binóculo observando eles e a gente sabe que os canibais estão de olho na galera ali. E aí quando a merda acontece e eles têm que resolver alguma coisa, o pai e o Genro decidem que eles vão buscar ajuda e o pai vai em direção ao posto de gasolina e o Genro vai seguindo a estrada pra ver até onde que dá. Enquanto a raça da família fica parada, os dois cachorros fogem. E aí o menino, o Bob Junior, ele vai atrás dos cachorros e aí acontece a coisa mais estúpida desse filme. Que o menino encontra um dos cachorros morto no chão. Que assim, pode ter sido um animal? Pode, mas provavelmente não foi. Provavelmente foi algum assassino. Com aquele corte certinho daquele jeito, tem que ser um animal muito virginiano, não tem como não. E aliás, muito importante a gente mencionar que o nome dos cachorros é Bela e a Fera. E reflete a personalidade deles, né? Que Bela morre, não faz muita coisa. Tadinha. Ela era só bonita. E Fera, ele fica pistola depois disso e acaba sendo a personagem mais competente do filme. Que de novo, igual o filme original. Exatamente igual. Mas aí o moleque encontra o cachorro morto, ele vê que tem algum perigo na região, vai embora correndo, tropeça, cai no meio das pedras, desmaia. E quando ele acorda, aí que ele matou a família inteira. Porque ele decide simplesmente não contar nada pra ninguém sobre o assassinato do cachorro, porque ele fala depois, né? Acho que vai assustar a galera e a galera não pode ficar assustada. Meu irmão, tem situações que é bom tu ficar assustado, porque tu fica marcar o teloso. Sabe o que me irrita mais nesse garoto? É que ele sabe que ele tem uma quantidade de bala limitada. E aí ele atira assim. Mas acho que aí vai parte do comentário também, né? Que o menino que paga de transão, atira o bem, ele é praticamente inútil. Ele só é bom pra fazer as armadilhas no final. O cara que era o pacifício que todo mundo fazia bullying que ele era imprestável, ele é o cara que vai vir o herói de ação no final. Então tem uma inversão de papéis ali que é interessante. Então o Remake, ele tenta deixar a família menos burra, mas ainda assim, esse moleque é difícil. ele é muito personagem burro de filme de terror anos 2000. Mas ainda assim, tem uma coisa que eu acho que é provavelmente a maior qualidade que o Remake tem em cima do filme original, que é toda a mitologia nova, toda essa temática do teste de bombas, que eu nem lembro se tinha no original, mas que no Remake com certeza é mais explorado. Todos os créditos iniciais são com essas imagens, né, de radiação, essa coisa bem anos 50, teste de bomba no deserto, uma coisa bem americana. Uma coisa também que os créditos iniciais com todas essas imagens tipo de arquivo, banco de dados e uma música country tocando de fundo, eu vi isso e falei, isso é a Madrugada dos Mortos do Zack Snyder, que eles copiaram completamente, exatamente igual. É um remake de remake, sabe? É um grande mousse de remake, assim. Mas a parte mais original são os cenários novos que eles colocam ali. Quando o Genro chega no final da estrada, eles chegam em uma cratera, um campo, com várias crateras na verdade, que foi onde ocorreram os testes de bombas e essas crateras servem como um depósito de carro e coisa velha da galera que os canibais já mataram. É uma clássica cena que tem no remake do Massacre da Serra Elétrica, tem no Pânico na Floresta, que é onde os carros da galera ficam. Mas ainda assim, o fato de ser na cratera das bombas, acho que tem uma coisa mais poética, assim, considerando a mitologia do lugar. E eu acho engraçado que o cara, ele não acha nada de errado nisso. Ele só fala, nossa, tinha muita coisa maneira lá e ele volta cheio de tralha. Ele roubou dos carros falando, pô, um monte de coisa nova que a galera jogou fora. E aí, tipo, a vara de pescar que ele traz de volta acaba sendo relevante ao mesmo tempo, quando o pai vai explorar o poço de gasolina, ele vê uma parede cheia de recortes de jornal que eu achei bem legal. Conta pra gente a história do lugar de uma maneira visual. E aí a gente descobre o que de fato aconteceu, que o governo americano usou aquela área ali pra fazer uns testes nucleares, mandou a galera sair, abandonar as casas e tudo, e algumas pessoas recusaram a sair com razão, só que eles meio que não se importaram, fizeram os testes mesmo assim e as pessoas tiveram que lidar com as consequências da radiação. Então, se você parava a pensar, dá até pra entender um pouco a motivação deles. E vai essa questão do comentário que ele tá fazendo, né, que é tipo, ah, é a família americana convencional, enquanto também, ah, olha só o que o mesmo estado que a secretária defende proporcionou, assim, tipo, da miséria dos outros personagens. Então, acho que funciona. E eu acho legal que o fato do Ted Levine ser um detetive, ele vê essas reportagens e ele já deduz tudo lá e fala, a gente tem que ir embora. Esse lugar tá cheio de assassino. Mas ele é atacado e capturado. E eu acho legal também que essa história volta depois no visual, porque que era uma cidade que girava em torno da mina ali do local. E aí fica implícito que eles evacuaram a cidade e se protegeram dentro das minas, o que não foi uma proteção muito... Efetiva. Muito efetiva. E quando o Genro passa por essas minas no final, ele acha os túmulos com a picareta servindo como uma cruz ali nas lápides, eu achei isso um toque bem legal, e que deixa ali implícito. Esses foram os mineiros originais que morreram ali dentro da mina depois dos testes de bomba e a galera que sobreviveu é a galera que gerou a família canibal que a gente tá vendo aí até hoje. Então, muita história do lugar contada só por visual do filme, que eu acho muito bem feito. E aí a gente chega na cena mais famosa do filme, acho que é a cena mais agressiva do filme, e é o primeiro ataque à família, que acontece quando eles fazem uma armadilha lá, eles botam, pregam o pai num pedaço de pau, tacam fogo no pai, aí as pessoas vão lá desesperadas ver o que tá acontecendo, e deixam no trailer as duas filhas e a bebê. E aí a oportunidade que os caras acham de entrar, essa cena é horrível, cara, eu me senti muito mal, muito desconfortável a cena inteira. Porque assim, é o objetivo da cena, mas ao mesmo tempo eu acho de mau gosto também fazer, é sempre o que a gente fala, de usar estupro como valor de choque. E o pior é que não tem nada dele que seja criativo, sabe, é tudo replicado exatamente igual acontece no original. Até a cena dele comendo passarinho, que é uma cena muito boa, inclusive, eu até pensei em reproduzir uma performance drag. Mas assim, eu acho que pelo menos o Alexandre Aja, ele até faz de um jeito com uma estátua, assim, até a cena do estupro, porque ele não mostra nada diretamente. Ou fica alguma coisa desfocada de fundo que a gente não vê direito, ou é só um plano de detalhe da mão da Claire do Lost. O famoso fez o mínimo, né? É. Porque mais do que isso, já virava aquela franquia horrorosa, que eu não vou nem citar aqui. Mas você falou do pai queimando, querido, mas você não falou do efeito do pai queimando. Gente, é um filme que preza tanto pela qualidade técnica dele, e aí mete aquele foguinho chechelento passando, assim, ê ê ê ê ê ê. Até quando a cena começa, que a câmera dá uma virada do trailer e um zoom extremo para mostrar o pai queimando, é um movimento de câmera tão cafona, que, cara, parece que saiu de Crywolf o jogo da mentira, tá ligado? Mas é, é uma sequência de cenas grotescas ali pra te deixar meio mal mesmo, é uma coisa meio perturbadora que acontece, que acaba com eles matando a mãe e a filha mais velha no tiro, e indo embora sequestrando o bebê. Eu não achei que eles fossem matar a irmã tão rápido assim, cara. E é uma parada muito sem cerimônia, tipo, ai, cala a boca, pá. E o último ato do filme é o contra-ataque dos protagonistas, né? E aí quem apazigua a situação é o personagem mais competente do filme, que é a fera, o cachorro. Enquanto a família tá perdida discutindo, o cachorro subiu a montanha, matou um dos vilões lá, um dos canibais, e leva o braço desse paro dele com o walkie-talkie pra família. E aí eles conseguem traçar um plano. Só que o walkie-talkie, na verdade eu não lembro muito bem, mas eu acho que no filme original ele é mais útil, né? Porque nesse o genro ele é meio estúpido, então ele pega o walkie-talkie, ele escuta a família canibal falando, e ele imediatamente começa a gritar com eles e estraga toda a vantagem que ele teria, porque agora a galera sabe que ele tá nessa frequência de rádio. E aí o genro tenta usar o walkie-talkie pra se comunicar com o Bob Jr. pelo rádio do trailer. Mas na única cena que ele faz isso, o Bob Jr. não tá perto e não escuta. Então assim, o walkie-talkie é completamente inútil. E aí o fera não só leva o braço com o walkie-talkie, como também conduz o cara até a entrada da mina, que vai levar ele pra cidadezinha. Ou seja, se não fosse o cachorro, os caras estavam tudo mortos. E aí ele chega nesse ambiente que eu acho bem macabro, que são essas cidadezinhas que o governo americano construía pra fazer o teste de bomba. Então é uma coisa até meio quebada do Casa de Cera, que é uma cidadezinha fantasma cheia de manequins. Só que é uma estética meio única também, que os manequins todos tem essa visual bem anos 50, tudo empoeirado, velho ali. É um ambiente bem único pra esse filme, que combina bem com a temática geral dele. E aí ele invade a casa dos assassinos, e ele vê mais alguns membros da família, inclusive outras crianças. E aí ele finalmente encontra a filha dele, mas ele é atacado pela matriarca lá da família, e é preso num freezer, numa cena que é muito legal também, porque é cheio de parte humana ali. E ele conseguiu sair daquela cena bem, cara. Eu acho que a hora que vira a chave nele, ele fala, eu vou ter que parar de ser um bundão, e vou ter que começar a fazer as paradas aqui, se eu quiser sobreviver e salvar minha filha. É, eu tinha achado essa cena desnecessária, porque era tipo, ah, ele tá na casa com um bastão de beisebol. E aí a mulher prende ele, e ele consegue escapar com certa facilidade, e ele continua na casa com um bastão de beisebol. Mas agora que você falou, realmente faz sentido, é como se ele estivesse renascendo ali. É o ponto de virada dele. E aí conclui essa trajetória dele de pacifista, pra o fodelão da trama, que ele e o fera matam praticamente todo mundo da família canibal. Mas foi exatamente nessa cena que eu fiquei revoltada, porque o fera chega, morte o braço do cara que tá atacando ele, ele entra de volta pra sala do freezer, e deixa o cachorro pra trás. Eu fiquei, eu falei, não, não é possível que ele matou o cachorro, mas o cachorro, meu amor, o fera é fera. Eu já tava puto quando ele deixou o cachorro preso dentro de um carro, mas o fera é mais inteligente que todo mundo da família, então ele sempre se vira, ele sempre escapa. A única parada que eu acho, é que os jovens que ficam no trailer, que é o Bob Junior e a Claire, eles ficam muito fora de foco. É tipo um moleque que prepara umas armadilhas, e eles veem que tem alguém atacando eles. O cara que ataca eles, na verdade é o patriarca da família canibal, mas ele tem zero de destaque nesse filme também. E aí ele só parece um vilão genérico, e ele morre exatamente do mesmo jeito que o filme original, né? Que ele, tipo, ele tenta invadir o trailer, e o trailer explode por causa de uma armadilha com o gás lá, e uns fósforos. Só que tem muito menos impacto, porque você não sabe quem é esse cara nesse filme. O cara que atacou eles, que morreu. Eu confesso que eu até pensei, eu falei, pô, desperdiçaram, cara, a maior armadilha com esse cara, que ninguém sabe quem é, cara. O cara continua vivo, mas eles matam ele com uma picareta na cabeça, e fica implícito que esse cara, era um dos mineiros originais. Então tem uma, de novo uma poesia ali na morte dele com a picareta. E aí o Genro volta, o Genro e o Fera, os grandes artistas desse filme, todos se abraçam. Aí nesse momento eu tava pensando, gente, coitada das crianças, que ficaram sozinhas na casa, que absurdo. Mas aí a tela vai pro pobre do binóculo das colinas, e aí a gente percebe que tem mais gente no babado ainda. Mas pra mim, a pior coisa desse filme comparando com o original, é que realmente a família canibal, ela perde muito destaque. Ela é menos caracterizada, eu acho, porque no original, a gente tinha mais diálogos expositivos sobre eles, tinha mais cenas entre eles também, e a gente entendia mais ou menos como que era a configuração deles como família. E eu acho que fazendo isso também, você perdendo tanto a configuração deles como família, perde um pouco do elemento de sátira do original, que era justamente a comparação da família tradicional com a família bizarra, e essa questão no final de quem é quem, sabe? Qual é a família bizarra no fim das contas. Então pra encerrar o vídeo, a gente vai falar um pouco sobre cada um dos membros aqui dessa família. Tem um que se chama Gogol, que é o cara dos binóculos, que a função dele é só observar. No filme original tem um equivalente, que participa muito mais, nesse ele aparece por duas cenas, não tem fala e morre. E o Papa Júpiter, a gente falou que ele tem pouquíssima presença na trama, ele não aparece quase nada, no filme original ele era muito mais ameaçador, a gente sabia que ele era o líder. Nesse a gente não sabe quem é esse cara, e a gente acha que o outro maluco, lá da cena do estupro, que é o líder da família, porque ele aparece bem mais. E aí a gente tem o Pluto, que é o equivalente ao Leatherface da parada, que é um cara grandalhão, violento, porém meio bobão. É o tipo assassino slasher, é o que a gente espera desse personagem. Tem a cena dele, acho que mais impactante, é quando o cara tá esperando ele atrás da porta, e ele entra pela parede. Dava pra prever essa? Muito fácil. É quase um timing cômico ali. Não era lá uma parede muito resistente, tem a parede caindo aos pedaços. Mas ainda assim ele é uma ameaça, porque ele é o maior e o mais forte da família, e tem uma cena de luta muito extensa dele com o protagonista no final, que termina de um jeito cínico, que é o protagonista matando o cara, enfiando uma bandeirinha nos Estados Unidos na cabeça dele. E aí tem o Lizard, que é o equivalente ao Mars do filme original, não confundir com o Bruno Mars, nem com o 30 Seconds de Mars. Nem com o Jason Ross. Nem com o Jason Ross. Nem com... Michel Teló? Michel Teló. E ele é um assassino canibal, estuprador, que usa um chapéuzinho de tia. É o acessório menos ameaçador, que você pode pensar, pro vilão mais asqueroso do seu filme. Mas aí no final ele tem uma luta épica, que tem muito mais destaque do que o Papa Júpiter, que é o líder, que ele fica usando os pregos de furar pneu dele, como se fosse um chicote, uma arma criativa ali pra um vilão slasher. O Genro consegue deitar ele no tiro e deixa a shotgun do lado do cara. Do corpo dele. Já falei, isso vai dar ruim. Mas aí o cara pega a shotgun e a menina se mata junto com ele, que foi uma parada bem... Acho que é a única coisa diferente, chocante que eles fazem, assim, pra tentar fazer o final. Porque eu achei que ele fosse ter essa coisa de remake, de colocar um ato a mais na trama, mas nem isso, sabe? A Ruby, eu acho que ela tem muito menos destaque, porque ela nem tem fala. No filme original ela era muito mais participativa. Eu acho interessante que no filme original, a primeira cena do filme não é só o cara do posto de gasolina, é ele conversando com a Ruby. Então, logo na primeira cena do original, você já meio que entende quem ela é. Ela pede pro cara do posto de gasolina levar ela embora junto com ele. Então, essa motivação dela de ajudar a família fica bem mais explícita no original. Eu até gosto como eles fazem isso no remake, porque não é muito explícita, mas dá pra entender que ela tem uma simpatia pela família. Que é tipo, ah, ela vai lá no carro deles, rouba o casaco do menino e fica usando o casaco, o filme todo. E no final ela salva o bebê, que é uma cena que eu achei bem espertinha, né? No começo do filme estabelece que tem um porquinho lá no posto de gasolina. E aí no final, quando o lizard chega pra matar o bebê, ele descobre que a menina substituiu o bebê pelo porquinho do posto. E aí é uma parada que é legal, bem estabelecida no roteiro, que funciona. Mas eu acho a morte dela poética. Ela ajudou a família, porque ela, apesar de ser parte desse grupo de pessoas marginalizadas, ela tem um coração bom, ela não quer se vingar da família que, diretamente, não tem nada a ver com o que aconteceu com ela. Mas, ao mesmo tempo, ela ajudando a família, você acha que a família vai fazer o quê? Vai adotar ela? Então é meio que o único final que cabia pra ela. Além desses personagens, também os personagens originais desse filme, tem a mãe careca, que não faz muita coisa. Ela nocauteia o protagonista, põe ele no freezer e depois desaparece do filme. Tem um cara chamado Sist, que é um cara que usa uns bagulhos meio doutor satã, de metal, assim, em volta da cabeça. O genro consegue matar ele bem fácil, mas ele é notável porque ele é interpretado pelo Greg Nicotero, um dos maquiadores do filme. O último da família é o Cérebro, que é um dos que tem as melhores caracterizações, a maquiagem dele é sinistra, que é o cara que tem uma cabeça enorme, meio que derretendo, assim, ele fica deitado e ela cai pro lado, deu um negócio horrível. Pelo nome e tudo mais, assim, ele fica implícito que ele é meio que o cabeça da família, que é, tipo, ele que pensa nas estratégias e na parada toda. E pra fechar esse vídeo, não tem como a gente não enaltecer a maquiagem, que é muito foda, assim. Tanto a caracterização das pessoas, quanto as mortes e os efeitos de gore. Eu diria que é uma coisa meio entre o realista e o exagerado, bem da New French Extremity mesmo, assim, né? E eu gosto bastante, são efeitos que o visual deles parece uma coisa bem Pânico na Floresta, bom, assim, com as maquiagens, as distorções. Pânico na Floresta bom é muito bom! E eles são feitos pelo KNB, né? Que é a empresa que fez vários, vários filmes de terror do Kurtzman, Nicotero e Berger. Não sei se o Kurtzman tá nesse, mas o Greg Nicotero e o Howard Berger estão com certeza. Enfim, Viagem Maldita é um filme que é bem a cara dos anos 2000. É um slasher sombrio que tenta demais ser chocante e ter cena grotesca, mas que sacrifica um pouco da compreensibilidade da trama também. Ainda assim, eu acho que ele tem momentos originais, tem uma técnica bem legal e é divertido o suficiente pra gente chamar de trecheira. Eu amo tanto o look do cunhado, tanto. No original ou no remake? No original. Que ele tá com um shortinho e uma camisa e ele parece meio Ringo Starr. Ele me dá uma vibe muito Nicolas Cage. Nicolas Cage no Picardia Estudantis. Eu tava pensando mais ele naquele filme trash, que ele joga os cabide no chão. Ah, Deadfall. Deadfall. Ele dá uma vibe meio Nicolas Cage e Ringo Starr. É, sim.